E aí cabeça, fala aí, onde é que está o Beck? Sério? Tô chegando aí. Acordo de manhã já sabendo o que fazer, eu pego minha guitarra e começo a enlouquecer. Meu pai já não me aguenta, mamãe me deixa em paz, meus amigos só me falam, desse jeito não dá mais. Onde é que está o Beck? 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 Onde é que está o Beck Outra vez eu busco a vitória Os anos passam junto enquanto eu faço história Me chamam vagabundo Onde é que está o beck? 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 E eu sempre toco muito, toco a noite pra valer Conheço e Paulo Simões, o João Figue e Paulo G Minha mão vai no Stone's, eu vou no sarau Eu toco beck da rapa legal, seja geral E hoje em dia eu dou duro, muito duro no trabalho Eu penso estar aqui só pra queimar o meu galho Meus amigos me falaram, o patrão me avisou Tenho que andar direito pelo jeito que não sou Onde é que está o beck? 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 Quando músico não tem fã é chamado vagabundo Mas depois que faz sucesso passa a conquistar o mundo Vagabundo passa a conquistar o mundo Vagabundo passa a conquistar o mundo Vagabundo É isso aí